Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Resenha Tá Na Mão. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação entre os olhos pinga da Lola Cosmetics. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Resenha Tá Na Mão, onde a gente posta vídeos de produtos de cabelo todos os dias e ainda você pode acompanhar as promoções que estão rolando na internet. Sim, no box de informação desse vídeo a gente posta um link com cupom de descontos e também com as ofertas que estão existindo agora, nesse momento, na internet de produtos de cabelo pra você comprar pra um preço mais bacana, tá bom? Tem muito tempo, gente, que eu queria trazer um vídeo comparativo somente com os olhos pinga da Lola Cosmetics pra mostrar pra vocês quais são as diferenças entre eles, tá certo? São olhos que eu gosto muito e eles têm características semelhantes. A Lola tem três olhos pingas, o de cenoura e oliva, o de açaí e pracaxi e aquele de patauá e moringa. O que eu percebo é que eles têm em comum a característica de serem olhos hidratantes, pessoal. Não são olhos reconstrutores, eles não têm nenhuma agente reconstrutor na fórmula, eles também não são pesados na nutrição. Todos eles são liberados pra noilopu, eles não têm silicone também na composição, tá bom? Então, o que eu percebo de característica semelhante desses dois olhos é que são olhos leves. Isso significa que eles vão atuar na superfície do cabelo, trazendo uma aleabilidade capilar. Então, se você procura maciez e um cabelo mais maleável, hidratado na medida certa, os olhos pingas são uma boa pedida. Esse aqui de cenoura e oliva, gente, a Lola coloca aqui que é um óleo pré e pós-sol. Mas não se apeguem muito a isso. Ele tem basicamente na composição o óleo de cenoura, o óleo de oliva e a glicerina. O óleo de açaí pracaxi, a mesma coisa, gente. Ele é um óleo que não tem nenhum agente reconstrutor. Ele só tem na formulação o óleo de açaí, o óleo de pracaxi e também a glicerina. Então, são basicamente agentes nutritivos, mas uma nutrição bem levinha. E o agente hidratante, que é a glicerina, pra reter água no cabelo. Então, os olhos pingas, eles têm essa característica de serem ideais pra cabelos naturais. Por exemplo, gente, esse açaí pracaxi, a Lola indica ele pro pré e pós-química. Mas eu percebo que você não precisa se apegar a essa indicação. Ele funciona pra todo tipo de cabelo e o cabelo natural vai se beneficiar muito com esse óleo, pois ele é basicamente um óleo leve e hidratante, tá bom? A diferença dos dois, gente, que eu consigo perceber, é que o óleo de cenoura e oliva, ele é um pouquinho mais pesado do que o açaí pracaxi. Veja bem, isso não significa que o de cenoura e oliva seja pesado. Isso significa só que ele é um pouquinho mais pesado do que o açaí pracaxi, que é o mais leve de todos, tá bom? Mas os dois óleos são óleos bem levinhos. Esse aqui é o mais hidratante de todos e esse aqui é o hidratante com uma pegadazinha nutritiva, tá bom? Todos os óleos eu gosto muito e não tem assim qual é o melhor. Quando eu quero um resultado bem leve de maleabilidade, eu vou nesse. E quando eu quero também um resultado leve, mas com um pesinho maiorzinho, um pouquinho maior de nutrição, eu vou no pinga de cenoura e oliva. Se você tem opiniões semelhantes ou diferentes, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre os óleos pinga, porque isso ajuda muito também as outras pessoas a escolher o óleo ideal para elas, tá bom? É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Resenha Tá Na Mão, de ver no box de informação os cupons de desconto que a gente tá colocando aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo.